Bom pessoal, boa noite a todos, estamos aqui então para mais um webinar no nosso Glaucoma Zoom, essa plataforma aí que já fez sucesso aí nos anos de 2020 e 2021, em sua terceira temporada, sobre a coordenação minha, Alberto Diniz Filho, Clarice Dairon, Emílio Suzuki Jr., Homero Guzmão de Almeida, Roberto Teixeira e Sebastião Kronenberg, e que tem o apoio e o patrocínio de Genoftomologia e Alcom. Antes da gente iniciar aí com as apresentações, as próprias apresentações, a honra de ter esses três colegas especiais aí hoje, só vou tocar o vídeo de um dos nossos patrocinadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Nós tivemos a última fellow nossa aqui, que foi excelente, uma formação muito boa. O doutor Rui também é professor de oftalmologia da Unicamp e professor da PUC, lá de Londrina. Então, a gente está com um time belíssimo de pessoas, superpreparadas, que vão dissecar sobre esse assunto de glaucoma miopia. Eu acredito que todos vocês já conhecem a dinâmica. Então, Vessane, você tem aí o tempo que você quiser para dissecar sobre esse assunto. É uma reunião informal. que nós temos aqui. Você está entre amigos, Rui e Leopoldo também. E assim que acabar a palestra do doutor Vessane, aí a gente entra com as moderações, com o Rui, com o Leopoldo e com a nossa equipe toda aqui do Glaucoma Azul. Então, muito obrigado a todos. E eu dou a palavra, então, ao doutor Vessane. Ok, Vessane? E aí a gente já pode começar. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, Emílio. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite. Eu fico muito honrado de fazer parte desse evento, dessa plataforma, que é um sucesso. A plataforma Azul, sem dúvida, a Glaucoma Azul, ela trouxe aí uma nova referência em informação de vários temas que já foram debatidos aqui nessa plataforma. Eu gostaria de parabenizar você, Roberto, Roberto Teixeira, Clarice, professor Homero, professor Sebastião, que não podia deixar de ser porque Minas sempre foi uma super referência em Glaucoma, tanto na sua fundação da Sociedade Brasileira de Glaucoma, mas também em toda essa história bonita que o Estado de Minas tem com o desenvolvimento de projetos de pesquisa e várias outras coisas relacionadas à nossa querida subespecialidade. Então, fico muito honrado e feliz de poder estar aqui contribuindo um pouquinho também. O tema que me foi pedido, o Alberto, quando entrou em contato comigo, é um tema que eu gosto. A gente já teve algumas apresentações anteriores em outros eventos. Eu agreguei algumas informações, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vamos lá. Estão todos vendo? Todos podendo... Certo, Diego. Perfeito. Bom, gente, então eu vou começar falando um pouquinho desse tema, colocando dois casos clínicos para contextualizar o que eu vivo no consultório e o que eu vejo lá na Unifesp, quando a gente vê casos assim, para a gente poder discutir todos os tópicos relacionados à Glaucoma e Miopia. Então, essa é uma paciente de 65 anos que eu atendi no consultório, a primeira vez em 2015, alta miopia, história de alta miopia, ela já tinha sido operada de catarata, tinha uma visão de 20,40 nos dois olhos, pressões intraoculares elevadas, com 26, 27 milímetros de mercúrio, com córnea espessura dentro dos limites normais, visão de 20,40 apesar de toda a correção, e tinha essa fundoscopia bem característica de paciente alto miope, um fundo miópico nos dois olhos, e que examinando mais detalhadamente, a gente observava as dificuldades relacionadas à interpretação do disco óptico dessa paciente, tanto no olho direito e, pior ainda, no olho esquerdo, vejam como um disco tão diferente, tão difícil de interpretação. E, claro, compatível com essas dificuldades na avaliação do disco, a gente tinha também dificuldades no entendimento das possíveis alterações funcionais no campo visual dessa paciente, na época em que ela fez dois exames no olho direito, dois exames no olho esquerdo, vejam como ela flutuava na forma de oferecer as informações de possíveis alterações relacionadas ou não a dano glaucomatoso. Então, as dúvidas que aconteciam naquela época eram se existiam realmente alterações estruturais e funcionais relacionadas ao glaucoma e como seguir essa paciente. O segundo caso era um paciente de 81 anos, também no consultório pseudofássico, com história de hipertensão ocular, já usando duas drogas nos dois olhos, que tinha sido encaminhado por perda visual após uma cirurgia de vitrectomia no olho direito, que era para tratar um buraco macular, uma cirurgia que teve um sucesso anatômico muito bom. A paciente, apesar disso, saiu no olho direito de 20,70 para uma visão de 20,200 após a cirurgia. E quando o paciente nos foi encaminhado, ele apresentava pressões intraoculares de 26 com as duas drogas. E na avaliação do discótico do paciente, a gente observava que, apesar das dificuldades, ele tinha uma palidez maior do lado direito e discos de difícil interpretação do nível de lesão, mas a campimetria dos dois olhos mostrava que o olho direito muito provavelmente já tinha uma lesão glaucomatosa muito avançada, que foi subdimensionada por conta das dificuldades na interpretação do disco desse paciente ao longo do segmento e da alta biopia dele. Bom, tudo isso para começar a nossa história, para falar um pouco sobre a relação entre miopia e glaucoma. A gente tem estudos muito interessantes, eu coloco aqui para vocês um publicado no oftalmólogo de 2016, que mostram a prevalência de miopia e a tendência temporal de 2000 até 2050 para essa condição na população mundial. E reparem que a nossa previsão, a previsão feita para a nossa época em torno de 2020, que seria de mais ou menos 2,6 bilhões de pessoas com miopias de pelo menos valores iguais ou maiores do que menos meio, esse número provavelmente deve chegar a 4,76 bilhões de pessoas em 2050 e possivelmente isso deve corresponder a quase 50% da população mundial. Nesse pool de pacientes e indivíduos, miopes, a gente tem um percentual de altos miopes, ou seja, miopias piores do que menos 5 dioptrias, em torno de 938 milhões ou quase 1 bilhão de pessoas, que corresponderia a aproximadamente 10% da população mundial em 2050. Ou seja, uma relevância enorme dessa condição dada a quantidade de indivíduos que terão essa condição muito em breve e os que nós já temos atualmente, que é um número bastante significativo. A gente sabe que a miopia está relacionada a várias outras patologias, mas aqui o nosso interesse, a gente fala de glaucoma, e a gente tem muitos estudos desde os anos 90 mostrando a relação da miopia com glaucoma como um fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma de ângulo aberto. E temos mais do que isso, temos um estudo muito recente publicado esse ano que mostra não só essa relação de risco, mas mostra, num estudo de meta-análise muito interessante, a relação do tipo dose-resposta. A gente tem esse estudo que tem mais ou menos 24, incluiu 24 estudos, mais de meio milhão de pacientes, mostrando que o odds ratio combinado da associação entre miopia e glaucoma, ele pode sair de 1.5 de uma miopia leve para valores acima de 4 numa miopia elevada, ou pior que menos 6 dioptrias. E um dos gráficos que analisa isso mostra que os pontos de relação de aceleração do risco de glaucoma de ângulo aberto em pacientes miopes acontece principalmente a partir de menos 6 dioptrias e menos 8 dioptrias, quando o odds ratio aumenta bastante. Então, isso é importante a gente considerar, pensando nesses pacientes altos miopes, o tamanho do risco que esses indivíduos têm de desenvolvimento de glaucoma de ângulo aberto. Mas por que a miopia aumentaria o risco desses pacientes com glaucoma de ângulo aberto? Um dos possíveis caminhos para entender isso é que muitos desses pacientes acabam tendo um comprimento axial maior e esse comprimento axial maior estaria associado a maiores alterações anatômicas do segmento posterior e essas alterações poderiam levar a uma maior susceptibilidade a mudanças glaucomatosas no disco óptico. Entre os vários possíveis mecanismos, a gente tem esse aqui sugerido por estudos histológicos, onde um deles seria mudanças na distância entre o círculo arterial peripapilar de Zinhaler, que é importante na nutrição da lâmina cribiforme, e a borda do disco óptico. E essa distância aumentada poderia alterar a forma como a vascularização e a perfusão vascular acontece nessa importante estrutura que é a lâmina cribiforme. Além disso, a própria lâmina poderia sofrer um alongamento e um afinamento com diminuição da distância do compartimento da pressão intraocular e o compartimento da pressão do fluido de subservo espinhal, o que tornaria mais susceptível as fibras nervosas que cruzam a lâmina cribiforme a esse gradiente de pressão entre o compartimento da pressão intraocular e o compartimento de pressão do fluido cérebro espinhal. E a exposição aumentada da superfície posterior periférica da lâmina ao espaço do fluido cérebro espinhal. E a gente está falando dessas alterações em indivíduos que têm miopias maiores, com diâmetros anteroposteriores maiores, aqui em torno de 8 dioptrias e um comprimento axial acima de 26 milímetros. A gente tem também outras proposições mais recentes falando de remodelamento do tecido conectivo na miopia e a sua participação potencial no risco aumentado para glaucoma. Recentemente, essa publicação da British Journal tentou criar uma espécie de fluxograma de como seriam esses componentes da miopia participando no risco aumentado para glaucoma, falando um pouco de tudo isso que a gente comentou anteriormente. Esticamento e afinamento da lâmina, afinamento e enfraquecimento das estruturas de suporte peripapilares, então a flange escleral, a membrana de Brook, e as próprias deformações na cabeça do nervo óptico, nos discos inclinados e torcidos, tudo isso levando a mudanças que podem facilitar o desenvolvimento de glaucoma nesses pacientes. Mas, na nossa prática, o que interessa muito para a gente é que muitos desses pacientes são um verdadeiro desafio quando a gente está investigando o glaucoma. E essa investigação, ela precisa ser feita com muito cuidado para justamente a gente não ter situações como a gente ilustrou naquele segundo caso, que foi o caso onde a evolução foi muito ruim por conta de uma dificuldade diagnóstica antes da cirurgia de retina. Então, óleos com alta miopia e comprimento axial aumentado frequentemente têm características anatômicas que resultam em alterações tanto estruturais quanto funcionais que são difíceis da gente separar daqueles que são causados pelo próprio glaucoma. E isso é ruim tanto na avaliação diagnóstica quanto na avaliação de progressão. Então, na avaliação do próprio disco óptico na retinografia ou no exame de biomicroscopia de fundo, a gente tem desafios que vão desde a avaliação do anel neurorretiniano, porque muitos desses discos são muito inclinados ou são macrodiscos que têm alterações muito significativas do anel neurorretiniano, dificultando a interpretação do que está acontecendo ali. E a gente tem também uma dificuldade enorme na avaliação clínica da camada de fibras nervosas, porque frequentemente existe uma atrofia significativa da córreo capilar nesses pacientes, atrofia peripapilar, e por conta disso a gente tem uma dificuldade de avaliar clinicamente a camada de fibras nervosas. em alguns casos, a deflexão dos vasos retinianos próximos à margem do disco, ela pode nos ajudar um pouquinho a identificar a perda do anel neurorretiniano. Então, vejam aqui, nesse exemplo, a gente observa a deflexão dos vasos praticamente no limite do disco óptico, se gerindo uma perda estrutural do anel neurorretiniano bastante significativa. Mas a gente tem outras situações de confusão. A gente sabe que na própria retinopatia miópica a gente pode ter, por exemplo, hemorragias por conta de rupturas de estruturas como a córreo capilar e o epitélio pigmentar e isso ser confundido, por exemplo, com uma hemorragia de disco relacionada à glaucoma. Outro aspecto interessante que já foi bastante discutido e publicado são a presença de outras zonas em pacientes com discos miópicos, além das nossas tradicionais zona beta e zona alfa. Então, a gente tem a zona delta, que é essa zona mais próxima ao disco nos pacientes automíopes, e a zona gama, que são zonas geralmente localizadas temporalmente ao disco, que não tem presença de coro capilar e nem de vasos da coroide de tamanho médio. E essas zonas, elas se situam, então, mais próximas ao disco em relação à zona beta e à zona alfa, como a gente pode ver por esse esquema. E o que se sugere na literatura é que, provavelmente, o afinamento e o alongamento da flange escleral peripapilar na zona delta estaria mais ligado a essa maior susceptibilidade ao glaucoma em altos miúpes. Do ponto de vista prático, avaliar isso clinicamente é muito difícil. Então, muitos de nós imaginamos que, com sistemas automatizados, como é a tomografia de coerência óptica, talvez pudéssemos contornar essas limitações e esses desafios da avaliação clínica do disco e da fundoscopia. Mas o fato é que, mesmo na tomografia de coerência óptica, a gente tem também limitações e dificuldades que impedem uma boa interpretação em boa parte dos exames. Tem estudos mostrando que, por exemplo, na avaliação da medição do anel neurorretiniano em aparelhos como o OCT-CIRUS, você pode ter quase 20% de erros de medida por conta das áreas de atrofia peripapilar, opacidades vitras e por serem discos inclinados. O mesmo acontece por um outro parâmetro bastante utilizado e bastante reconhecido na avaliação topográfica do disco, da avaliação do anel neurorretiniano, que é o BMOMRW, que avalia de uma forma um pouco mais sofisticada o anel neurorretiniano no aparelho espectralis, mas que também tem dificuldades por conta da dificuldade de detecção da abertura da membrana de Brook em uma boa parte dos pacientes com glaucoma e alta miopia, como mostra esse estudo de 2018, falando em números próximos de 30%, que é um percentual muito alto. E, por conta disso, nesses discos maiores, a capacidade diagnóstica, mesmo do BMOMRW, você tem mais limitações por conta dessas barreiras na distinção da abertura da membrana de Brook. E a gente tem também dificuldades na avaliação da camada de fibras nervosas também pelo OCT, porque, por conta das atrofias peripapilares frequentes nesses discos ópticos, a gente tem dificuldades do algoritmo do aparelho em determinar os limites precisos da camada de fibras nervosas em muitos setores desses pacientes. além disso, o banco de dados da maioria dos aparelhos não inclui olhos com alta miopia e com comprimento axial elevado. E é importante lembrar que olhos miópicos com erro e fracional mais longo, o comprimento axial mais longo, eles acabam tendo um impacto maior nas medidas tanto da espessura da camada de fibras nervosas como na espessura macular por um artefato de projeção óptica da área examinada. Então, muitas vezes a gente tem olhos miópicos não glaucomatosos com medidas da camada de fibras nervosas e da área macular mais finas falsamente classificadas como anormais pelo OCT. Eu ponho aqui para vocês um impresso muito comum e muitos colegas vêm apresentar para a gente, vêm mostrar, discutir. Olha aqui, eu estou vendo uma lesão inferior aqui no OCT na camada de fibras nervosas desse paciente, é um paciente auto-milpe e que muitas vezes o colega olhando esses setores representados tanto no mapa de espessura como no mapa de desvio, acabam acreditando que existe uma perda na camada de fibras nervosas na região inferior ou até mesmo na região superior. Aqui não é uma questão só de medidas anormalmente baixas por conta da questão do artefato de projeção óptica, mas por uma questão de posicionamento dessas fibras. Então a gente tem um estudo já de 10 anos atrás mostrando que em pacientes com miopias mais altas o ângulo formado entre os feixes temporal superior e temporal inferior da camada de fibras nervosas ele é menor do que em pacientes menos miopes e por conta disso quando o aparelho vai classificar esses setores que onde as fibras estão menos espessas como deveriam estar ele acaba classificando como uma medida mais fina. Uma forma de controlar isso seria comparar os dois olhos de forma a avaliar possíveis assimetrias mas isso vai depender também se os discos dos dois lados tem tamanhos e características mais ou menos semelhantes o que não é uma regra para esses pacientes auto-miopes. Comparando as informações da camada de fibras nervosas e as informações maculares a gente tem estudos que sugerem uma certa vantagem da avaliação macular em pacientes com alta miopídeos com os óticos um pouco diferentes do habitual então a capacidade diagnóstica em média parece ser um pouquinho melhor nesses pacientes através da avaliação macular das medidas de segmento macular como o complexo dos células ganglionares mas voltando àquela nossa paciente que a gente apresentou no começo da história reparem que as dificuldades elas são presentes não só nas etnografias na campimetria e também na avaliação da camada de fibras nervosas vejam aqui que existem muitos artefatos na imagem por conta da forma como é o segmento posterior dessa paciente e aí a dificuldade do algoritmo medir de forma correta e isso se manifesta também na avaliação macular então vejam aqui os mapas que incluem a avaliação macular também tem dificuldades na interpretação e erros bastante significativos por conta muitas vezes de um estafiloma posterior e possíveis atrofias bom apesar das dificuldades do OCT ele parece ser bastante interessante entender outras possíveis alterações que não são muito utilizadas do ponto de vista prático então a gente sabe que existem desinserções na lâmina cribrosa mais frequentes em óleos míopes com glaucoma do que óleos míopes sem glaucoma e existem estudos que avaliam com OCT as características da curvatura posterior da esclera e que sugerem que em pacientes míopes com glaucoma de pressão normal tratados podem haver taxas diferentes da piora no campo visual dependendo dessas características da esclera posterior onde a gente pode ter progressão mais rápida naqueles olhos onde o ponto escleral do olho mais profundo na região temporal parece ser mais alterado e por consequência está relacionado a uma progressão mais rápida bom em relação a parte funcional a gente tem também a normalidade escampimétricas que podem estar simplesmente relacionadas a uma alta miopia e não necessariamente a presença de dano glaucomatoso como vocês veem aqui nesse exemplo publicado há mais de 10 anos e a gente observa no nosso casinho que essas dificuldades realmente acontecem quando você tenta definir progressão então vejam aqui exames com intervalos de 7 anos da retinografia da paciente e as dificuldades que a gente tem de utilizar mesmo com um sistema mais sofisticado de análise estatística como o GPA a determinação de possíveis pontos em que existem realmente sinais de progressão funcional na paciente por conta dessa flutuação a cada exame que a paciente faz e a literatura nos fala que é exatamente isso que pode acontecer porque em geral o limiar de sensibilidade do campo visual ele é reduzido tanto na miopia moderada e avançada independente do método que você utiliza para corrigir o erro refracional e limiares de sensibilidade mais baixos estão sujeitos a flutuações maiores entre os exames além disso discos inclinados eles aumentam a probabilidade de uma falsa piora do campo visual com pequenas mudanças na refração um outro aspecto interessante é a discussão de que será que realmente a alta miopia poderia ser um fator de risco para a progressão do glaucoma essa é uma discussão bastante acalorada porque a gente sabe por estudos de 10 anos atrás que novos defeitos de campo visual podem acontecer em pacientes com miopia sem glaucoma num segmento de 5 anos e uma das possíveis explicações são a mudança abrupta na curvatura escleral com distorção da camada de fibras nervosas sem necessariamente estar ligada a glaucoma de qualquer maneira um recado importante para os colegas que acompanham pacientes com glaucoma e miopia é que os defeitos na camada de fibras nervosas costumam ser bastante frequentes na porção mais temporal no feixe papilomacular no glaucoma inicial e daí a importância de se avaliar esses pacientes não só com as estratégias tradicionais como 24-2 mas avaliar com campo visual 10-2 esses são os fortes candidatos a se avaliar com campo visual 10-2 outro aspecto importante nessa discussão é a questão da pressão intraocular e eu coloco aqui que um dos pontos fundamentais é a gente lembrar que muitos desses pacientes tem história de cirurgia refrativa com interferência nas características biomecânicas da córnea o que dificulta ainda mais a interpretação das informações que já não são fáceis tanto do ponto de vista estrutural como funcional e a gente tem algumas evidências como essa publicação de 2020 que nos mostram que nesses pacientes de glaucoma de pressão normal MILPES a flutuação da pressão que não costuma ser valorizada em pacientes com glaucoma não MILPES ela tem uma relevância maior nessa população tá ela parece ter uma participação importante importante no risco de progressão como a gente vê nesse gráfico de segmento de pacientes com glaucoma e miopia e glaucoma sem miopia na população de glaucomas de pressão normal bom outro ponto fundamental é a questão do tratamento em toda essa história considerando todos os desafios que a gente tem na interpretação da avaliação de possíveis progressões desses pacientes a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá tentando avaliar se aquela pressão intraocular tá adequada pro paciente se a pressão é uma pressão que permite uma certa estabilidade e a mudança do tratamento deve ser feita realmente com toda essa atenção a gente tem que pesar o custo e benefício nessas mudanças de tratamento quando a gente tem essas dúvidas para avaliar a progressão e uma das referências que eu tomo como isso ser importante é esse estudo da IOVS de 2015 que tenta nos dizer o que realmente impacta na questão da progressão dos pacientes com glaucoma de ângulo aberto se a miopia realmente tem essa importância nessa avaliação de progressão e o que o estudo mostra é que não houve nenhum nível de miopia associado à progressão do glaucoma e até nesse estudo de forma um pouco surpreendente a alta miopia parece ter sido um fator protetor para a progressão do discótico e da camada de fibras nervosas a taxa de detecção do estudo de progressão no estudo foi mais baixa então uma das limitações foi a dificuldade em detectar alterações no discótico e da camada de fibras nervosas nesses pacientes automíopes com glaucoma e também é possível que alguns desses pacientes tenham sido classificados como glaucoma e na verdade eram apenas pacientes automíopes sem glaucoma ou seja o estudo nos chama atenção para a gente ter um certo cuidado na hora de valorizar a presença da alta miopia como um fator de risco para a progressão nesses pacientes falando um pouco da questão do tratamento e dos passos seguintes quando você não tem mais como tentar terapêutica medicamentosa é importante lembrar que as abordagens mais invasivas como a trabeculectomia elas não são abordagens tranquilas esses pacientes com alta miopia e glaucoma tem uma prevalência uma incidência na verdade de maculopatia hipotônica maior do que os pacientes não miopes isso estaria relacionado tanto ao nível da pressão intraocular quanto as propriedades biomecânicas da esclera a gente sabe que esses olhos miopes tem esclera posterior mais fina menos rígida e tem uma maior vulnerabilidade para o colapso escleral promovendo essas alterações da maculopatia a gente sabe que muitos deles maculopatia com pressões de 11 10 e por conta disso um bom assunto para discussão é a participação dos MIGs em especial as cirurgias angulares para esses olhos com glaucoma e alta miopia já que esses procedimentos parecem ser mais interessantes do ponto de vista de manipulação cirúrgica e menor flutuação da pressão do ponto de vista de reduções muito exageradas e descontroladas da pressão intraocular bom em resumo como abordar o paciente auto-miope suspeito com diagnóstico de glaucoma a gente uma das coisas fundamentais é tentar estabelecer um baseline desses parâmetros estruturais e funcionais nas situações difíceis considerar que cada paciente pode ser sua própria referência na avaliação longitudinal a soma das informações como em qualquer paciente com glaucoma é mais do que fundamental nesse tipo de situação utilizando as informações da retinografia do ACT do campo as informações da pressão e a compatibilidade na combinação delas para definir se o paciente está mal controlado ou não o cuidado de não cometer o erro de manter rigorosamente a pressão alvo por conta da possibilidade de você ter uma indução de erro indicar uma cirurgia uma trabeculectomia e levar eventualmente a uma complicação cirúrgica por conta desse paciente ter maior risco há uma expectativa há uma perspectiva de que abordagens cirúrgicas mais seguras como os MIGs possam ter uma participação maior nesse grupo de pacientes com alta miopia e glaucoma e para finalizar aqui homenageando o nosso amigo Alberto que é um grande cruzeirense eu diria que nós temos um ponto em comum o fenômeno vem trazendo boas novas para o cruzeiro e assim como ele trouxe boas novas para o meu time do coração que é o Corinthians então é isso gente muito obrigado estou aberto para discussão com os nossos colegas boa Vessane eu atravessei o Serro Alberto mas você viu que foi por uma ótima causa foi provocado foi provocado entendeu mas Vessane o Ronaldo já está arrumando a casa aqui se Deus quiser a gente no prazo esse ano no máximo ano que vem a gente já vai subir que é o lugar que o cruzeiro nunca deveria ter saído então salve o fenômeno sei que os corintianos também tem uma boa lembrança dele nós estamos juntos às vezes a gente até faz uma parceria você só não manda o Sanches para cá porque realmente aquela foi dureza ah eu tenho uma dúvida pergunta rápida Roberto é só para esquentar o Emílio falou ninguém te chama realmente de Roberto mas eu vejo que tem Vessane e Murad aí eu te pergunto qual que você prefere ou se não tem pergunta difícil melhor perguntar de copia mas é é porque tem um histórico do meu tempo de residência no HC tenho muitos amigos queridos na USP e eu era chamado na residência de Murad mas depois de tempos que eu fui morar fora fazer o estágio nos Estados Unidos acabou ficando como Vessane e assim ficou com muitos queridos amigos eu gosto muito do sobrenome do meu pai Vessane mas também tenho um enorme carinho pelo meu outro sobrenome então tenha vontade essa pergunta foi boa eu quero interromper eu quero contar um caos aqui eu quero contar um caos aqui na época de Nova Iorque o Vessane acho que foi lá para Nova Iorque eu fui na sequência se eu não me engano fiquei um tempinho lá com a Norwich também e quando eu fui foi a época das Torres Gêmeas aí eu fiz essa pergunta para o Vessane nessa época assim como é que você quer que eu te chame eu acho melhor você me chamar de Vessane agora boa por causa da fantasia do Mariano você me chamava de Vessane então tá bom e ficou Vessane isso é real lembra disso você me falou isso lembro lembro é verdade e você sabe que o Bob Rich ele só ficou sabendo do meu sobrenome do meio no final do Fallon ó tá vendo tudo tudo tem então Roberto desculpa vamos voltar para o assunto agora de Roberto para Roberto o Vessane vamos falar Vessane porque como eu digo Roberto é um nome de glaucomatório do banco então vamos colocar o Vessane para não confundir parabéns Vessane uma palestra maravilhosa bem fundamentada extremamente densa e com a elegância didática que é característica de tudo que você está envolvido parabéns eu vou começar já pegando aqui a carona na pergunta da doutora Juliana Almodin que está aqui no chat que realmente é uma pergunta muito simples muito fácil de você responder e também os nossos moderadores a seguida eu vou criar a opinião deles também qual o melhor método para avaliar a progressão do glaucoma do milk é uma pergunta difícil assim eu acho que não tem uma resposta simples né Roberto porque cada paciente tem uma característica diferente então você vai perceber que existem pacientes onde você consegue através da estereofotografia de disco da retinografia obter uma informação interessante por exemplo uma mudança da posição do vaso né ao longo do segmento por mudança da anel neurorretiniano ou mesmo a presença de uma hemorragia de disco que é uma informação qualitativa nesses pacientes mas em outras circunstâncias como eu mostrei na primeira paciente a informação do disco fica muito debilitada e a informação funcional ela às vezes ela pode ser algo mais na média eu diria mais interessante se o paciente é um paciente que consegue informar de maneira adequada a campimetria ele é consistente ele tem uma visão se ele tiver uma visão central boa ele consegue dar uma informação muitas vezes melhor e até fundamental do ponto de vista prático porque é a questão da visão do paciente porque muitos desses pacientes às vezes tem defeitos paracentrais ou até centrais recentemente eu atendi um paciente automilpe que se queixava com glaucoma que se queixava e não tinha nenhuma outra cicatriz na retina na mácula ele se queixava de um defeito muito central e examinando ele tinha um defeito campimétrico muito caprichoso mas ele informava muito bem a campimetria enquanto que a avaliação do disco não era boa agora tem casos que você não vai conseguir fazer essa avaliação tão boa na parte macular e você na campimetria o paciente não é consistente a tomografia de coerência óptica ela é um recurso que eu gosto bastante mas a gente sabe vocês também devem vivenciar isso tem casos que você não consegue ter uma informação mínima e nem mesmo da mácula a mácula às vezes ela é totalmente prejudicada tem cicatrizes o abaulamento posterior da esclera naquela região às vezes interfere na medida o algoritmo se perde então eu acho que cada paciente você tem que buscar um caminho tem pacientes que você vai ter mais informação funcional alguns mais informação clínica do disco e outras do ACT não é uma resposta muito fácil de dar não eu acho que é difícil não sei o que os outros colegas pensam mas eu acho que é realmente complexo Perfeito vamos perguntar para o Dr. Leopoldo para ver qual que é a sua melhor qual que você considera melhor maneira de avaliar a progressão e também a sua experiência nos pacientes com glaucoma e miopia o que ele faz Dr. Leopoldo prazer estar aqui com a gente pode falar Obrigado boa noite a todos e muito obrigado pelo convite é um enorme prazer estar aqui participando do Glaucoma Azul um programa inovador que ajudou muito a educação médica continuada em períodos da pandemia então depois de uma aula dessa do Versand fica até um pouco difícil de falar uma aula muito completa com muita informação que traz informação desde a parte da prevalência até os possíveis riscos de complicação nesses casos de miopia com glaucoma então é um assunto muito relevante afinal como o Versand falou a prevalência da miopia ela vem aumentando com o tempo e quanto maior a miopia você tem aquele maior chance de ter glaucoma principalmente aqueles pacientes acima de 8 graus então quando você está diante na parte prática quando você está diante daquele paciente que tem alterações estruturais tem alterações funcionais e você tem pressões altas até que a conduta ela fica mais fácil entre aspas porque você vai ter que reduzir a pressão então ok de algumas formas o quanto que eu vou reduzir isso aí é outro assunto mas aí o grande problema é quando você tem aquele paciente que tem defeitos estruturais tem defeitos funcionais e a pressão está normal então é o grande desafio será que essas alterações funcionais estruturais são por conta do glaucoma ou são por conta da própria miopia então daí um dado quando se falou de diagnóstico até progressão o professor complementou super bem dessa pergunta da Juliana o OCT a gente gostaria que fosse uma medida mágica para nos ajudar infelizmente ela não consegue ajudar alguns casos então tem pacientes inclusive que tem um comprimento axial tão grande que às vezes o OCT nem pega direito então é difícil então você vê lá até a própria imagem do corte ele não consegue pegar tão bem então aí é onde eu acho que em relação a exames estruturais a onda de retinografia não só nesses casos óbvio né mas a onda de retinografia ela nunca vai perder o seu lugar porque uma fotografia ela fica OCT a gente sabe que tecnologias elas vão e vem e vão né então você tem tecnologia 10 anos atrás que a gente hoje olha e fala assim nossa mas está muito mal feito não tem como a gente confiar e quem sabe daqui a 10 20 anos vai ser do mesmo jeito em uma fotografia bem tirada você consegue ter esse parâmetro a longo prazo né desse paciente e quando a gente fala de campo visual de função do paciente existe alguns defeitos de campo visual no Miupe que a gente pode até falar que são fáceis de reconhecer mas não são aumento da mancha cega alterações que não respeitam a linha média né e alterações que na teoria não progridem mas a gente sabe que não são esses pacientes existe muitos pacientes que não não entram não se encaixam nesse amparato né então quando você tem um paciente que já está tendo perda de campo visual às vezes o diagnóstico tardio esse paciente tende a cair e progredir muito rápido e daí a grande dificuldade quando a gente vai conseguir agir nesse paciente né você tem quando você não tem defeito de campo visão você fala não isso aí é um defeito estrutural isso é um defeito estrutural do Miupe então a gente acredita imagino eu que tem muitos pacientes que às vezes quando não tem o diagnóstico pelo campo visual funcional né que eu acho que é uma das melhores maneiras de você tentar diagnosticar mas você acaba diagnosticando mais tardiamente então às vezes você tem muitos pacientes que estão sendo tratados em excesso assim como você tem pacientes que estão tratados estão sendo subtratados e esse que é o ponto chave como tratar e quão agressivo eu quero tratar né porque qual é a pressão alta desse paciente o quanto que ele vai tolerar como o Versandre falou tem pacientes que evoluem para uma copatia hipotônica com 10, 11 de pressão né então são casos realmente muito difíceis tanto de diagnóstico quanto de evolução do segmento de progressão e o tratamento afinal um assunto muito válido e muito difícil de a gente dar precisão e falar por certeza não agora eu tenho certeza que é isso não tem muita dúvida e muita pergunta muita resposta a ser dada ainda então eu vou chamar para a primeira rodada de pergunta o doutor Rui Schmidt né como pessoa extremamente querida no meio né e com grande expertise em campo visual com autor de um livro fenomenal doutor Vital Paulino e eu vou mudar um pouquinho a pergunta doutor Rui o campo visual seria o melhor método para acompanhar a progressão de um paciente míope com glaucoma qual que é a sua opinião obrigado Roberto parabéns quero agradecer ao convite por estar participando do glaucoma zoom eu acho que como o Leopoldo frisou bem é um é uma revolução na educação médica continuada na nossa especialidade e toda a equipe do o Alberto comandando aí o Roberto Clarice Emílio professor Homero professor Cronenberg parabéns mesmo por essa iniciativa eu eu acho que na minha opinião a o glaucoma com a miopia é esse desafio dessa aula do Vessane foi uma aula muito completa e e assim realmente com uma quantidade de informação muito grande e de apresentação de dados muito elegantes porque a gente vê que o glaucoma ele quando ele está junto com a miopia que é uma doença que deforma a gente está falando em miopia que faz alteração no fundo de olho não é essa miopia do escolar é uma miopia mais alta que dá um monte de alteração no fundo de olho e dessas miopias todas mais ou menos 20% são altas miopias com dessas miopias tem 10% que tem neovascularização de mácula tem outro 40% vai ter retinopatia miópica mesmo e a gente vê um monte de alteração estafilomas e distorções no fundo do olho que você tem uma condição difícil de você acompanhar o progressão com os exames estruturais eu acho que o campo visual é assim como é uma condição que você tem que talvez seja uma das condições mais importantes de você juntar estrutura e função porque você vai ter que ver lidar com todas aquelas alterações que são atípicas no fundo de olho mas você vai precisar se basear na resposta do que a pessoa está enxergando para acompanhamento eu acho que o mais lógico seria a gente estar acompanhando com exames funcionais fazer o o o o o tentar fazer um um baseline bem feito conseguir conseguir fazer um baseline para você comparar uma vez que você está comparando o exame do próprio indivíduo que ele fez anteriormente você tem uma base muito maior para você acompanhar evoluções né eu acho que é nesse caso eu tenderia a acompanhar muito mais com exames funcionais do que exames estruturais é lógico que vou fazer um registro de retinografia vou fazer o OCT mas o OCT vai dar tanta coisa tanta coisa e o 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 de dor aí no OCT é que a gente fica com dúvidas na 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 hora do diagnóstico a dificuldade no glaucoma e catarata e o glaucoma e o miopia vai ser tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento depois nos exames todos que você vai aplicar e por fim nos em todo que você vai e decidir na parte cirúrgica. Eu acho que é um desafio muito grande. A gente vai ter que, nessa fase de diagnóstico, de acompanhamento, eu me basearia mais no campo visual. Exame 10, 2. A não ser que você tenha uma distorção, aquele estafiloma que cresce, de repente, no fundo de olho, mas aí é uma exceção muito grande. Além de você estar tratando os casos difíceis, você também teria que ter uma evolução muito rápida do fundo de olho, daquele estafiloma, para você confundir ainda mais o exame funcional também. E lembrando que, no final da história, o que vai importar é a visão do paciente, o aspecto funcional. Não é exatamente... A própria miopia patológica já é uma doença. Tem até uns artigos do Jonas que falam glaucoma-like miópico. Ou seja, a doença miopia produziria uma doença similar ao glaucoma. Mas, aqui no Zoom, geralmente, quando a gente está em um problema muito grande, a gente chama os nossos decanos, doutor Homero e doutor Cronenberg. Então, eu vou pedir o doutor Cronenberg a começar a ajudar a esclarecer nossas dúvidas. Cronenberg. Você... Vai ser difícil esclarecer as dúvidas, realmente, porque, primeiro, eu queria parabenizar o Versani pela brilhante abordagem desse tema miopia e glaucoma. Imagina o seguinte, a miopia patológica, essa miopia alta, quer dizer, menor do que, menor ou igual a menos 6, já é, por si só, uma doença complexa. Você imagina ela associada ao glaucoma. E, apesar de todas as pesquisas que nós vimos aí, que o Versani colocou muito bem, mas, até agora, não existe uma relação exata, determinada, entre as duas doenças. A relação exata não existe. Então, o que acontece? A gente não sabe se... Qual é a causa? Se uma causa a outra, ou vice-versa. Quer dizer, a gente não sabe isso direito. Nós sabemos que pode existir essa associação. Então, é uma doença extremamente complexa, alta miopia, associada ao glaucoma, que também é outra doença de abordagem muito difícil. Vocês imaginam como que se poderia determinar a pressão alvo num paciente glaucomatoso e auto-humilco? Eu até perguntaria a todos aí, ao Versani, principalmente, será que não seria interessante fazer, estudar a esterese da córnea desses pacientes? porque realmente a gente sabe que a pressão e esses olhos auto-humilps, eles têm uma rigidez escleral menor, uma rigidez ocular mais baixa do que os olhos não auto-humilps. Então, esse é um aspecto fundamental, eu queria comentar isso e queria aproveitar a oportunidade para dizer para os que estão nos ouvindo o seguinte, que é uma recomendação. primeiro, se o paciente é auto-humilco com ou sem glaucoma, nós devíamos chamar a atenção do paciente, é uma recomendação, para que ele faça exames periodicamente e se ele for glaucomatoso, o paciente auto-humilco glaucomatoso, então, esse paciente tem que ser visto muito mais de perto ainda, mas o próprio paciente auto-humilco por si só já deve ser seguido com maior regularidade. E outra recomendação que eu faria para terminar seria o seguinte, cuidado para os que estão nos ouvindo, não fazer cirurgia refrativa em paciente auto-humilco, auto-humilco eu estou falando, por quê? Eu vou lhes dizer uma coisa, eu estou com um paciente, por exemplo, na minha clínica, que o paciente, eu não sei se ele sabia que tinha glaucoma ou não sabia, mas ele fez, ele tinha uma miopia alta e praticamente perdeu a visão de um olho depois da cirurgia refrativa, porque foi detectado, foi diagnosticado um glaucoma nesse paciente. E o pior que eu vou dizer para vocês, para todos que estão nos ouvindo, é que esse paciente chegou à minha clínica e tinha uma pressão de 10 nos dois olhos e o médico que estava fazendo o tratamento dele anteriormente falou, ele estava usando colírio anticolecomatoso, falou que ele estava, não, está tudo bem, está muito bem controlado, só que o médico esqueceu que de medir a espessura da córnea, sabe qual era a espessura da córnea? 300 e poucos, 300 e tanto micro, quer dizer, essa pressão de 10 no olho que tem a espessura de córnea de 300 e poucos micro, isso aí para mim é um absurdo, quer dizer, esse paciente não estava de maneira alguma controlado, eu mudei a medicação dele e estou acompanhando esse paciente. Muito obrigado, o Vessano, o que você acha da esterese córnea? Eu acho, boa noite, professor Sebastião, prazer conversar com o senhor, eu acho que é uma informação interessante, a gente sabe que a esterese córnea ela é afetada nos pacientes com glaucoma independente da pressão, da presença de miopia e a miopia por si só afeta a esterese córnea também, como mostra alguns estudos. Talvez esse possa ser um caminho ser explorado um pouco mais, eu não me lembro agora de cabeça, o senhor levantou um ponto bem interessante de estudos tentando avaliar a esterese córnea especificamente em pacientes com glaucoma e alta miopia e tentar distinguir essa informação do ponto de vista prático, o quanto ela poderia impactar nesses pacientes, mas acho que é uma informação bastante interessante a ser explorada e como a gente discutiu aqui, todas as armas que você tiver para tentar interpretar o que está acontecendo com o paciente são interessantes nessa situação. Eu só queria lembrar de uma coisa que aconteceu comigo, uma vez eu participei de um congresso mexicano de glaucoma e um colega que é bastante conhecido de todos, ele disse numa palestra sobre glaucoma miopia que ele tratava todos os auto miopes para glaucoma, ele tratava como se fossem glaucoma todos os auto miopes, eu achei na época uma coisa bastante chocante de ouvir e fazendo uma reflexão da realidade, de como a gente tem dificuldade nesses pacientes, dá para entender esse jeito de pensar por conta do medo de deixar escapar um paciente auto miope que tivesse um glaucoma não detectável pelos exames que a gente faz, mas também por outro lado ter esse tipo de pensamento pode levar você a tratar um paciente que nunca vai desenvolver a doença, então é só para mostrar um exemplo de como realmente as pessoas têm, mesmo os experts pelo mundo têm dificuldades em lidar com esses casos, né, acabam tomando medidas até mais extremas, mas realmente eu acho que o importante é a gente ter um pensamento equilibrado e ir somando as informações. Ô Vessane, e assim, só para complementar e também aproveitando o gancho para já chamar o doutor Homero e depois o Emílio e o que o Cronenbeck falou também, e como esses pacientes milpes, né, às vezes eles conseguem piorar mais a situação ou fazendo cirurgia refrativa, por exemplo, RK, a gente tem muito paciente hoje em dia com glaucoma que fez RK há 20, 30 anos atrás e anel intrastromal também que é terrível para você avaliar a pressão, né, além do próprio RK que diminui a espessura corneana. Mas eu vou pedir o doutor Homero para fazer esse comentário porque, coincidentemente, a gente teve um caso que ele operou de catarata num paciente com anel intrastromal, ou seja, paciente automilpe, né, um anel intrastromal está satisfeito com a visão melhor, mas, como eu falo, os nossos colegas especialistas de córnea, eles são ótimos para avançar a especialidade deles, mas para bagunçar a nossa também, né, porque eles não fazem nada para ajudar, só piora a situação. O doutor Homero, o que você considera dessa situação? Bom, esse paciente que você mencionou com anel era um segmento parcial, eu acho que é mais um complicador para a nossa avaliação. Eu não sei até que ponto esse reforço da córnea não vai alterar, eu não sei, realmente não tem conhecimento, mas alterar, vamos dizer, a própria medida, a medição, a ferição da pressão intracular, porque existe um tensionamento que vai, sem dúvida, comprometer o nosso contato ali do autonômetro com o tecido corneano. Eu não queria elogiar o Vessani, eu notei que tranquilamente é o nome preferido dele, é o Vessani, então, eu também tinha dúvida, ótimo, chamava o Roberto de uma coisa ou de outra, mas avisar a todos também que estão nos ocorrer que é Vessani, gente, pode, Roberto talvez para os íntimos, mas é o doutor Vessani que é aquele, aquele, realmente experto e professor mesmo do Alcoma que ouvimos sem querer empagiar os comentadores ou tivemos uma belíssima aula. Eu diria talvez a principal qualidade foi a didática, viu, Vessani? Realmente é muito importante descomplicar o que é complicado, né? E esse tema, você conseguiu isso, você conseguiu colocar as coisas nas prateleiras adequadas para a gente entender um pouquinho abordando todas as variações. Quero elogiar também os comentadores auxiliares, aí o Leopoldo e o Rui, Rui eu conheço de longa data, o Leopoldo é mais jovenzinho, recém-chegado, o grupo, não reclama não que é muito melhor assim do que o contrário. então, agora só para comentar, então o tema, como é que eu cuido dos pacientes que têm esses dois, vamos chamar de duas doenças, duas patologias superpostas, aceitando elas como elas são, vamos dizer assim, no olho do paciente. A dúvida sempre vai existir, ora tendendo para um diagnóstico de miopia, principalmente, ora para o próprio glaucoma, o que eu faço é eleger dentre essas variadas avaliações, recursos que nós temos, seja funcional, seja estrutural, e a própria medida, enfim, a própria medida da pressão intraocular, aquele que tem maior confiabilidade, aquele que se mostra mais consistente, mais confiável. E é possível depois de dois ou três exames a gente perceber se o paciente tem uma reprodutibilidade maior em campo visual. Eu tendo a ficar com o Rui valorizando mais a parte funcional nesses olhos, mas tenho que perceber se o paciente tem campos visuais e a execução do campo visual de maneira minimamente consistente para poder confiar. Senão, eu posso tender para fazer outra opção, sempre considerando todos eles em conjunto. Concordo com o Cronenberg que em dúvida qualquer que seja, vamos seguir esse paciente. Seja o diagnóstico de miopia, seja o diagnóstico predominantemente de glaucoma, o segmento é crucial. E para finalizar, depois você me dá o nome desse mexicano tem hora que dá vontade de ter essa conduta, entendeu? Porque nós já fizemos isso muito no passado quando a gente considerava glaucoma igual pressão intraocular pura e simplesmente. Passava de 19 e a gente tratava e dormíamos tranquilos sem maiores preocupações. Não estou dizendo para fazer isso, aqui estou brincando porque é essa. Eu não resisto. Mas eu acho que em dúvida podemos fazer uma margem de segurança, agora o segmento é crucial e confiar naquele exame que é reprodutivo e confiável. E parabéns Alberto, Roberto, Emílio e essa turma toda que coordena, que dirige de fato o nosso glaucoma. Muito obrigado Bessani mais uma vez pela excelente palestra. então agora é a vez do Emílio para fazer sua participação sempre brilhante e indispensável. Fala lá, Emílio. Boa tarde. Então vamos lá. Eu queria fazer um comentário aqui que você falou assim que no meu piso é uma pergunta que eu vou abrir para todos, para o Rui e para o Leopoldo também. A gente tem que utilizar de várias armas, de todas as armas que a gente tiver disponível em cima desses pacientes com glaucoma. E isso vai de encontro com o que o professor Kronenberg falou, com o que o doutor Romero falou, com o que o próprio Rui também comentou, que às vezes a gente tem que escolher o melhor método para fazer o seguimento desse paciente. Às vezes a gente tem que fazer teste e reteste para ver se esse método está de acordo mesmo. E mesmo assim, às vezes os casos são conclusivos. Antes da pergunta, eu assisti no Congresso Mundial a sociedade taiwanesa. Quando a gente vai no Congresso Mundial, quem mais domina o assunto de milpia são as sociedades asiáticas, taiwanesa, coreana, japonesa, chinesa. Então sempre tem esse módulo. E nesse dia realmente o tema era esse, isso já tem muito tempo atrás. E a sociedade taiwanesa tinha, Murad, um consenso, uma diretriz da sociedade taiwanesa em cima dos pacientes com milpia. Então essa é uma ideia que a gente pode tentar trabalhar aí, você é da Comissão Científica da SBG, de começar a trabalhar temas fora do habitual, que são temas muito difíceis. E a sociedade taiwanesa fala o seguinte, olha gente, que bate, vai de encontro com o que o Kronenberg falou, paciente alto milpia, você tem que sair daquele 40, que a gente usa, não, 40 para cima, você tem que começar a ter cuidado com o glaucoma, 40 para baixo, não precisa. Ó, no alto milpia não é bem assim, tem que ser mais cedo. Então esse é um detalhe. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante, que apesar de todo o esforço de tecnologia e tudo mais, às vezes o caso é inconclusivo. Porque às vezes a gente chega e casa inconclusivo e aí entra o nosso amigo mexicano aí, porque o mexicano acaba que abordou tudo isso, ele fez um rapor tudo em cima disso. Então o tema é difícil. E aí, Vessane, eu queria fazer a pergunta para você o seguinte, nesses casos dos milpies não hipertensivos, que o hipertensivo fica fácil, porque é um parâmetro que a gente tem melhor, né? O cara chega com 30, ok, dispersão pigmentar, tudo mais, fica mais fácil. Mas naquele paciente que você, que há uma área de confusão da miopia, do glaucoma e a pressão não é tão elevada. Aquele paciente que chega com características de glaucoma, você não sabe se é glaucoma, se a miopia está envolvida e tem lá seu 17, 18, 16, às vezes, de pressão. Nesses pacientes, você acha que realmente uma das armas pode ser o teste sobre carga hídrica para a gente tentar às vezes descobrir um pico oculto nesse paciente? Essa é uma pergunta, não só para você, para todos. E a outra pergunta, qual tratamento, existe algum tratamento clínico mais, assim, seguro para o automilco? Que isso é uma pergunta que sempre nos vem, assim, de pessoas, de colegas não glaucomatólogos, se existe alguma droga mais segura? E aí entra um monte de pacientes nesse sentido usando a brimonidina, porque eu queria saber se realmente a brimonidina é o melhor colírio para isso, e quando que você indica a cirurgia, quando que a gente pode se sentir seguro para indicar a cirurgia. Então, são três perguntas. É o TSH? O Roberto é simples, o que o Emílio quer é uma outra palestra. Não, eu quero... Brincadeira, Emílio. Vamos fazer, Emílio. Não, mas foi muito pertinente, Emílio. Pode ser um para cada um. Muito pertinentes aí as suas indagações. Vamos começar a sessão de perguntas, aí os três perguntados respondem... São perguntas práticas mesmo, que eu acho interessante que a gente finalizasse com um grande final em cima disso. Desculpa alongar demais. Bom, Emílio, obrigado pelas perguntas. E, assim, eu acho que falando da questão de testes de estresse, testes provocativos, vocês sabem que eu já me envolvi no passado com estudos, no HC, participei de alguns trabalhos com o professor Remo, e a gente sempre teve interesse na parte científica, na pesquisa. Eu, atualmente, eu particularmente não uso teste de sobrecarga hídrica na avaliação dos meus pacientes, mas respeito quem usa e uma das questões que eu vejo é que, às vezes, as informações do teste me geram algumas dúvidas que não são fáceis de resolver. O teste, como vocês sabem, é um teste dos anos 50 e que no passado ele não era, acabou não sendo, deixando de ser utilizado para a investigação diagnóstica por algumas das suas limitações e hoje ele é um teste bastante utilizado por vários colegas para avaliar controle clínico, controle de tratamento. Mas muitos colegas ainda usam para a investigação e que tem, em alguns momentos, alguns pontos muito interessantes mesmo, até porque a gente sabe, falando, agora entrando nos milpes e suspeitos de glaucoma, que os suspeitos, que os pacientes que eventualmente tenham suspeita de glaucoma, que tem uma característica com uma tendência maior para glaucoma, eles têm uma tendência maior a flutuar a pressão intracular, né? Então, esse poderia ser um caminho de você avaliar o paciente em termos de comportamento pressórico, né? Ou, eventualmente, falando aqui que a gente está numa plataforma mineira e Minas é a grande referência da avaliação da curva de 24 horas, avaliação pressórica em mais momentos do dia ou em vários momentos para definir flutuação pressórica do paciente e tentar interpretar essa informação pressórica dele, que talvez pudesse ser, em alguns casos, uma pista, né? Se o paciente tivesse flutuações maiores, seria uma pista nessa investigação se esse paciente ainda não tem pressões altas, como você sugeriu nesse exemplo. mas eu acho que nesses pacientes o que eu gosto de fazer, além da documentação pressórica, é tentar fazer esses exames e eu gosto muito da ideia do professor Homero de, nesses exames, acompanhando, selecionar aqueles que são mais úteis, né? A gente sabe, eu não coloquei na minha apresentação, mas eu tenho bons exemplos de pacientes automíopes com glaucoma que você faz o ACT num dia, repete no dia seguinte a outra medida, no dia seguinte a outra medida, no dia seguinte a outra medida. Se o paciente tem esse perfil no ACT, não vai adiantar você fazer o ACT, seguir ele com o ACT. Mas se o paciente, por exemplo, faz o campo, como eu gosto bastante da ideia do campo, se o paciente consegue fazer o campo, ele é um campo confiável e que tem algumas alterações que pode ser pela alta miopia, mas que é confiável, esse exame pode ajudar bastante, né? Então aí eu começo a selecionar, por exemplo, a campimetria como uma boa referência para o segmento e vou tentando selecionar outros exames, né? A própria informação da retinografia, da estereofotografia, eventualmente a ideia da esterese que parece bastante interessante, então eu tento filtrar aquilo que eu vou utilizar de maneira mais efetiva lá na frente, né? Então eu acho que a ideia é essa, você separar aquilo que realmente vai ser prático para você. A segunda pergunta, qual que era mesmo, Emelio? Tratamento clínico, tem alguma limitação, algum impedimento, alguma droga que não seja adequada para paciente miope, alto com miope? Eu penso que se o paciente não tem nenhuma contraindicação para usar análogo de prostaglandina e muitos desses pacientes são miopes com glaucoma de pressão normal, é uma boa parcela deles e a gente sabe que os análogos de prostaglandina funcionam melhores para redução pressórica em pressões mais baixas, eu prefiro usar os análogos de prostaglandina. É claro que o tartarato de bilimonidina é uma droga bastante interessante por conta da questão de ter algumas evidências, por mais que sejam evidências não tão fortes, mas de neuroproteção, ela pode ser uma ferramenta a ser utilizada, uma droga adicional a ser complementada nesse tratamento, sim, mas em geral, se o paciente não tem contraindicação para o análogo de prostaglandina, eu tento utilizá-lo. Não pode falar, Roberto, só queria a terceira pergunta qual que era? A terceira é quando indicar a cirurgia, quando que chega no limite, com essa dificuldade toda, que ela não é uma progressão cartesiana, como a gente fala, igual do locomatório normal, qual que é aquele ponto que você fala para o paciente, olha, a gente está num ponto que não vai dar, mas vamos ter que partir para uma cirurgia. Acho que a situação mais fácil é quando o nível pressórico foge de maneira muito clara daquilo que você espera para aquele paciente, aí você está numa situação mais confortável, então vamos imaginar que ele já tem uma lesão importante, com pressões acima de 20 e que não tem muito o que discutir, apesar da terapia clínica máxima. Esse tipo de situação é mais fácil de se indicar à cirurgia e discutir com ele os riscos, como a gente colocou aqui esses olhos, são olhos difíceis. Eu sei que você é uma pessoa que tem boa experiência com migs, até gostaria de ouvir de vocês, dos colegas que fazem mais migs, quanto vocês se interessam nessas situações de pacientes miopes com glaucoma. Eu vejo com bons olhos a possibilidade de se considerar alguns desses migs que possam reduzir um pouco mais a pressão antes de considerar, por exemplo, uma fístula. Eu tenho, infelizmente, um ou outro caso ruim de trabeculectomia em paciente com glaucoma e alto miope, que por mais cuidado que eu tivesse, acabou evoluindo com macropatia. Então, assim, realmente, tomar essa decisão não é fácil. A gente sempre conversa muito com o paciente, se prepara emocionalmente, não tanto para o intra, mas para o pós-operatório. Então, essa é que é a questão. Eu acho que ter uma outra, um outro caminho, uma outra porta através de uma cirurgia angular, nesses casos, pode ser uma possibilidade que, às vezes, tem resultados interessantes. Eu ouço muito de colegas que fazem GAT que tem resultados bastante interessantes em pacientes miopes com glaucoma. Eu estou começando a fazer um pouco mais de GAT e acho que é uma ideia bastante interessante. Não sei se alguém aqui tem algum comentário sobre isso, mas eu gosto da ideia de ser menos invasivo quando a decisão é cirúrgica. Emílio, eu acho que você deveria responder, então, um dos pioneiros do cirurgia angular. O que você acha? Não, é isso mesmo. A cirurgia angular tem um perfil de segurança melhor. O perfil de segurança é melhor que uma tradiculaectomia, mesmo porque um fator que atrapalha muito a tradiculaectomia não é nem a técnica em si, é o fato da mitomicina, que, às vezes, a mitomicina vai ter um efeito imprevisível, dependendo da miopia, dependendo da idade do paciente. E você fica naquele dilema, se você não colocar, vai cicatrizar, se você colocar, vai dar hipotonia. No alto mil, por exemplo, na fistulante, eu não costumo fazer o hologênio, que eu gosto muito, no alto mil também, porque o alto mil costuma, o hologênio, no início, ele costuma dar uma hipotensão maior, eu não gosto muito. Mas, em termos de perfil de segurança, a mig, de uma maneira geral, ela é interessante nesse sentido, porque você não vai ter hipotonia severa, você não vai ter deformidades maiores da anatomia do olho. Mas, por outro lado, também, ela limita um pouco a pressão bipolar. Então, geralmente, quando a gente indica a cirurgia para o paciente com miopia, que é a mesma experiência que eu tenho aqui, são aqueles pacientes que estão em franca progressão. Eu acho que o paciente que está em franca progressão não é candidato para a mídia. Como o Ike falou lá no Nomekamp, é to bleb or not to bleb. Eu acho que o que está em franca progressão, a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo. Agora, aquele paciente de miopia, que está controlado, de certa forma, controlado, tem uma catarata e tudo mais, aí, ok, você vai fazer uma cirurgia mais para reduzir o medicamento, não precisa fazer uma físsura nesse paciente. Mas, acho que, no que progride, que acho que é mais o assunto nosso aqui, mais do glaucoma, a gente vai ter que, talvez, ser um pouco mais radical. E aí, o Muradio, eu acho que vem realmente, por exemplo, as opções que estão para vir, do Preservo, do Zen, que são, vamos dizer assim, treques mais compactas, são treques menores, são treques mais fechadas. Talvez seja uma indicação de maior segurança, de previsibilidade de pós-operatório nesses pacientes, assim, de anatomia tão difíceis. Então, já caminhando para o final, vamos passar para o Dr. Leopoldo e o Dr. Rui, as mesmas perguntas, né? Usa o TSH, como para o MILP, com algum conforto, alguma segurança? Qual o tratamento clínico melhor? Ou usa sempre a bimonidina, como o Emílio botou, entre aspas, ali? E quando indicar cirurgia? Dr. Leopoldo, primeiro, por favor. Tá joia. Então, para tentar ser um pouco mais breve, pensando nessas três perguntas, tentar ser um pouco, não me prolongar muito, a primeira, TSH, tá? Eu não faço o TSH em todos os meus pacientes. Eu faço o TSH na minha rotina, mas não faço em todos os pacientes, tá? Por quê? Prática diária. É muito, é difícil eu parar meu consultório para eu fazer o meu TSH, porque, afinal, eu que faço, eu que atendo os pacientes. Então, na prática, é um pouco difícil. Em pacientes GPN, ou talvez pacientes que é um MILP, que eu vou decidir tratar, eu acho que um TSH, eu consigo ter um parâmetro da pressão. Então, eu tento achar um pico que eu vou decidir tratar, mas como diagnóstico, ele vai confundir mais do que ajudar, mas para a decisão de tratar, eu acabo fazendo o TSH. Segundo momento, eu acho que o melhor tratamento clínico, ele não é o clínico. Eu acho que o melhor tratamento inicial, se a gente for pensar assim, é o SLT. Eu acho que o SLT, um excelente tratamento nesses pacientes, mesmo que tenha pressões elevadas, mesmo que tenha pressões dentro da normalidade. Apesar de a redução pressórica, se a gente for em relação a um porcentagem, não ser tão grande, mas eu acho que é um tratamento muito seguro nas fases iniciais desses pacientes. Então, em drogas, eu acabo pensando também no análogo para a chaglandina, eu não vou muito nessa parte da neuroproteção, mas eu penso mais realmente no SLT, ele pode me ajudar mesmo em pressões normais. Em relação ao tratamento cirúrgico, eu acho que é bem difícil, quando eu chego com os fellows, eu falo, olha, eu não estou satisfeito com pressões de 18 em pacientes automíopes, porque eu considero um paciente com um nervo um pouco mais frágil. Aí também eu não sou tão agressivo para pressões de 8, para fazer uma treca. Então, esse meio termo que é um pouco difícil. Aí sim, onde eu penso que, considerando a pressão-alvo, que esse é o grande fator limitante dos MIGs, que eu não consigo pressões-alvos muito reduzidas, eu acho que, se eu quiser aquelas pressões em torno de 13, 14, eu acho que o GAT é uma boa opção. Como o Emílio falou, ele dá aquele perfil de segurança. Ele vai ser, ele vai resolver meus problemas? Não sei. Mas eu penso que, se eu faço uma treca e depois eu preciso reduzir mais minha pressão, o que sobra para mim é o tubo. Ou a ciclofoto. Mas ciclofoto em altos milpes tem chance de você ter também um afinamento escleral. mas, se eu faço um GAT e eu ainda preciso de reduções pressóricas, a treca vem acima. Então, o GAT, ele não vai fazer com que eu, não consiga fazer a treca. Eu consigo fazer a treca depois, se for necessário, as reduções pressóricas, mesmo sabendo de todas as complicações de uma redução pressórica ou hipotonia desses pacientes. E você, doutor Rui, o que você acha? Eu também vou ser bem breve. Em relação ao TSH, eu não faço. Eu não faço, na minha prática, eu não faço. Eu acho que, em alguns casos, ele indica, assim, o pico, mas eu não realizo. em relação à droga de escolha, eu também usaria uma próstata glandina nessa situação. Eu acho que tem, você tem que ser mais, você tem que abaixar a pressão de uma forma eficaz. Você pode fazer o SLT também, eu acho que é uma opção ótima, eu proponho muito o SLT aqui, mas eu acho que a próstata glandina, ela é uma, entre as drogas, eu elegeria a próstata glandina. E cirurgia, cirurgia, se tem uma progressão, se você tem que ser mais agressivo, eu considero também o nervo óptico de um indivíduo com miopia como aquele nervo óptico frágil do glaucoma de pressão normal. Eu acho que você tem que ser mais agressivo nesse abaixamento da pressão. Se você está tendo alguma progressão, alguma necessidade de tratamento nesses olhos, eu acho que é uma ideia muito boa essas cirurgias angulares, mas eu não tenho experiência, por enquanto no GAT. Eu acho que o estente é uma cirurgia ligantíssima, mas eu acho que não vai surtir efeito. E eu, assim, nas cirurgias que nós fazemos, eu faço a trabeculectomia de base forne-se, eu espero um pouco mais para fazer a lise de sutura, eu faço mais suturas e espero um pouquinho mais nessas lises de sutura, acompanhando o paciente praticamente diariamente nesse pós-operatório, para eu manter a massagem, manter a bolha formada, para ir soltando aos poucos esses pontos. Então, agora, o resultado dessas cirurgias em alta miopia, a gente, eu não sei se o Vessani está nesse trabalho também, nós estamos fazendo, o Ricardo Habita está fazendo um pool de pacientes cirúrgicos com alta miopia. E a gente está com isso aí, mais ou menos, finalizando a coleta desses dados. E nós vamos ter algumas respostas em relação a isso, a experiência dessas cirurgias de alta miopia em miopia. Várias cirurgias de trabeculectomia em miopia. Eu acho que... Também... eu acho, assim, que quando você tem a trabeculectomia, quando você tem uma condução, você consegue essa condução, assim, do modo mais previsível, como a gente vai tendo com o tempo essa experiência, ela é a cirurgia que talvez é mais eficaz nesses casos de que você precisa baixar a pressão de uma forma eficaz. Eu acho que ela não dá tanta complicação se você seguir esses passos. Assim, eu não tive nenhum, na nossa série, na minha experiência aqui, eu não tive nenhuma complicação seríssima. Tive uma complicação com vazamento de bolha e praticamente foi o único caso na nossa série. E eu acho que na maioria das vezes vai muito bem. Você consegue resolver o problema abaixando a pressão de uma forma que estaciona a evolução da doença. Lembrando, assim, que o míope também tem a sua degeneração miópica acontecendo simultaneamente ao glaucoma. Então, isso confunde muito. Você tem, às vezes, baixas de visão que você, a miopia alta, a miopia degenerativa, ela está também fazendo você perder, sobrepõe a sua perda, a sua evolução do glaucoma. Então, é um diagnóstico muito difícil nesse momento da gente saber com certeza. Mas você vai pelos níveis de pressão, com tudo que você tem em mãos para você poder fazer essa decisão cirúrgica. Eu acho que é um comportamento muito próximo do glaucoma congênito. Você faz uma cirurgia com muito mais segurança, mais fechadinha, com mais cuidado, evitando hipotonia. Nós temos duas perguntas do YouTube que a gente vai fazer. Uma da doutora Vilma Barbosa, que eu vou passar apenas para o doutor Vessani, porque eu acho que ela é mais específica. E a outra, para fechar a minha participação, eu queria que os três respondessem. Doutor Vessani, qual é a relevância da detecção das diferentes zonas de atrofia peripapilar que você citou na sua aula? Alpha, beta, gamma e delta? É uma pergunta interessante. Viu uma pessoa querida, a gente imaginava uma pergunta específica. A história da zona delta e da zona gama é um assunto muito estudado por um pesquisador que é de conhecimento de muitos aqui, que é o Josh Jonas, um dos maiores nomes em estudos com nervo ótico, com uma história longa de pesquisa, é uma pessoa brilhante, fantástica, e ele propõe em alguns dos trabalhos deles que ele fez com populações chinesas que a zona delta e a zona gamas tenham uma participação que deva ser avaliada com mais detalhe nesses pacientes com alta miopia e possibilidade ou não de desenvolver glaucoma. E num desses trabalhos ele sugere que a extensão da zona delta como eu mostrei para vocês aí na apresentação teria uma relação maior com a possibilidade de desenvolvimento de glaucoma. Por conta dessa maior fragilidade da flange escleral então a estrutura do nervo ótico seria mais susceptível ao desenvolvimento dessa neuropatia glaucomatosa. o problema é que na prática a gente não consegue ficar procurando ele mostra imagens lindas para quem quiser depois eu passo os artigos as referências tem imagens lindas de como ele desenha e define dentro da retinografia a zona delta e a zona gama mas eu acho extremamente difícil você fazer isso no seu consultório pegar as imagens e tentar traçar a localização e também a extensão dessa zona delta a zona delta ser mais ampla ou menos ampla e quando isso aumentaria o risco de desenvolvimento de glaucoma então assim para estudos é muito interessante talvez com o tempo e através dos exames de OCT com cortes avaliando essa região da cabeça do nervo óptico e tentando definir de maneira objetiva a localização dessa zona a gente possa ter números que possam ajudar a gente lá na frente a dizer de tanto a tanto olha aqui o risco é maior para desenvolver a doença mas a gente ainda vai demorar deve estar caminhando ainda para tentar achar uma informação nesse sentido que seja útil para a gente no consultório mas é o que ele mostra em alguns estudos a importância da extensão dessa zona como fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma para terminar eu vou pedir para os três convidados uma resposta bastante simples sim ou não de um caso que foi mandado pelo YouTube da doutora Daniela um paciente alta milp 38 anos 13 graus de miopia estoura de glaucoma na família querendo fazer cirurgia refrativa você libera ou não para os três posso responder primeiro sim nervo tiltado na verdade foi a Daniela e Cândido Brito pergunta lá no YouTube a gente fica ao vivo lá também eu sugeriria para ela ficar quietinha não deixar fazer nada lente de contato está bom demais hoje as lentes são maravilhosas são lentes super confortáveis deixa o olho quietinho doutor Leopoldo eu acredito também nesse raciocínio vai com calma cautela e caldura e gaulinha não faz mal a ninguém então vamos com calma vai se adaptando com outras outras formas doutor Rui o lazer que está indicado eu contra indico eu contra indico eu acho que a prioridade é o glaucoma eu não aceito essa essas essas indicações pode pode operar com outro Alberto agora acabei pessoal é queria eu vou mais só agradecer mesmo agradecer a aula magnífica do do Vessani agradecer também as presenças especiais do Leopoldo e do Rui agradecendo ainda mais esse assunto que realmente é um assunto complexo e já convidando todo mundo no dia deixa eu até checar no meu calendário aqui que é 20 25 de maio a quarta-feira trabeculoplastia seletiva a laser baseada em evidências a doutora Cristiane Rolim de Moura que já mandou um recadinho aqui falou assim que você vai ter que caprichar que você subiu o sarrafo demais então nós vamos estar daqui duas semanas fazendo uma dissecção baseada nas evidências da SLT que é importante a gente teve uma aula foi mais a questão da prática que eu acho que é interessante o pessoal todo assistir essa aula e agora dissecção baseada em evidências ela que participou da metanálise de SLT então sim vai ser uma aula com o sarrafo lá em cima culpa do Vessane corintiano não, mas a crise é maravilhosa podem ficar tranquilos que ela vai superar gente, brigadão Leopoldo brigadão Rui abração tchau gente obrigado boa noite parabéns parabéns pessoal obrigado boa noite tchau 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 tchau